Fala galera, beleza? Alexandre dos Carros na área aí, começando mais uma promoção de veículos aqui no Feirão de Carros em Taguatinga, Distrito Federal, pessoal Tamo com essa Hilux 2013 SRV, a diesel, motor 3.0, câmbio manual, tá pra vender, já já eu vou falar o preço pra você Fica no vídeo até o final, é que eu vou mostrar o carro detalhadamente pra você, tá? Se tiver algum defeito eu vou falar, eu falo defeito e falo as qualidades do veículo Ó, do lado de cá eu não vi defeito, a caminhonete do lado de cá tá muito filé Vamos ver aqui a tampa traseira dela, se tá aberta aqui, tá, olha A caminhonete não é batida, já reparei aqui os cantos do veículo aqui, já reparo tudo A gente entende de veículo, bateu o olho e já veio com o carro original, entendeu? Não é carro usado em fazenda, é carro usado em asfalto, caminhonete muito boa, inteira SRV, completa porém, câmbio manual, entendeu? Geralmente as SRVs são completas com câmbio automático Isso aí é opção, tem gente que gosta de engatar, essa caminhonete que é mais econômica de que a automática, né? Ó, os pneus dela tá tudo novinho, ó, tá com quatro pneus desse jeito aí Roda, liga leve, pintura dela, não vi defeito, pessoal, muito boa de pintura, é um carro liso de lata É um carro muito bom, tá? Ó, não tem defeito Frente jump, na frente Essa caminhonete é 2013 É um caminhonete muito boa É de ano, né? Dá um bom financiamento Banco de couro A única coisa que ela não tem é o câmbio automático Ó, os selos ainda de originalidade Os bancos dela em perfeito estado de conservação Ela tem ar-condicionado digital, né? Ela tem o câmbio manual, tração, multimídia Controle do som aí no volante, como vocês estão vendo O volante dela tá em perfeito estado de conservação O banco também tá tudo perfeito O carro não tem defeito, pessoal E aí, vamos? Tá, deixa nós terminar a filmagem aqui, é só dar uma olhada, tá? Só terminar essa filmagem Olha aí, pessoal Minha netinha é muito boa, tá? Não tem defeito Tem forro aqui no carpete Carro show de bola, viu, pessoal? Só terminar que isso aí já olha, tá? Não tem defeito, tá? Se tivesse defeito, eu falava Meta é show de bola mesmo Deixa eu abrir só o capu dela aqui Pra me dar uma olhada Não é batida Gostei da caminhonete Pra mim essa caminhonete aqui é nota 10 Olha aí, pessoal Tá tudo sujo aqui o motor Pessoal não gosta de lavar o motor aqui, não Uma caminhonete é boa Tem aditivo do radiador É sinal que o dono cuida Entendeu? Pessoas que não cuidam Não querem nem colocar aditivo Vai botando água de torneira Normal Isso aqui não Você vê que o cara cuida Direitinho do carro Não é batida Caminhonete pra mim Nota 10, tá? Quando eu falo nota 10 Eu não vi defeito na caminhonete Na caminhonete você pode comprar sossegado Pessoal, é o seguinte Eu tava querendo nela 120 mil E eu consegui abaixar o preço Pra 118, tá? 118 mil Caminhonete 2013 Câmbio manual Completa SRV Não faz menos que 118 Bem explicado Ela queria 120 Já tirei 2 mil reais pra você Você mete muito boa A FIP dela vale Uma média aí Vamos falar de Quanto da FIP desse carro? Você lembra? A tabela FIP? Vamos 140 mil por aí, né? A tabela FIP desse carro 138 Ó pessoal A tabela FIP dela É 138 Você vai ler rápido 118 mil Viu? Mas 2013 Câmbio manual SRV a diesel Motor 3.0 Ela tá com 280 mil quilômetros Original de fábrica Não é muito pra esse motor Que aguenta 1 milhão de quilômetros Tá bom? O carro tá aqui em Taguatinga Aqui no Ferão de Brasília Hoje é dia 8 Do 10 de 2023 E 23 Tá? Não demora a ligar não Porque você perde Isso aqui é a oportunidade Falou? Um abraço Deus abençoe a todos Se inscreva no canal Deixa o like, galera Alexandre os carros Vendendo carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube Se inscreva no canal, galera Divulga o nosso vídeo E vamos que vamos Com as promoções de veículo aqui, pessoal Alexandre os carros Corretor Aqui no Ferão de Carros Em Brasília Tudo beleza aí, pessoal? Tudo jóia? Pessoal, é o seguinte Estamos aqui com essa SW4 2013 Caminhonete nova, pessoal Dá para vender Já já eu vou falar o preço para você Fica no vídeo até o final aí Essa caminhonete aqui É uma caminhonete diferenciada Métrica difícil de encontrar Métrica tão conservada Igual essa daqui, ó Top, viu? Pessoal, é o seguinte Essa caminhonete Ela é 5 lugares, tá? Ela não é 7 lugares 5 lugares Ó Mas é um espaço muito grande Você não precisa de um carro 7 lugares Tá aqui a caminhonete Essa é 5 Se você quiser uma com 7 lugares Eu tenho também Prata A outra é prata Original Caminhonete muito nova Caminhonete usada só em asfalto Não é de zero Ó Pensa na caminhonete nova Tá com 185 mil quilômetros rodado Motor 3.0 A diesel Roda aro 17 Pintura Sem defeito Sem detalhe É zero E aí, pintor louco, beleza? Caminhonete é nova, pessoal Não tem defeito Não tem detalhe Esse pneu aqui Eu tô achando mais gasta um pouquinho O de trás tá mais novo Os pneus dela Tá com uma média de 70% Tá? Vamos filmar aqui a parte interna Do veículo Ó 2012, 2013 Ela é Tô vendo aqui, né? Que foi 2013 Eu já vi aqui que é 12 12, 13 Aí Met nova Multimídia automática 5 lugares Show, show Ramelete, viu, pessoal? Ó Não tem defeito nenhum É zero É zero mesmo Muito bom mesmo Piloto automático Ó Ar-condicionado digital Traçada Todos os selos Caminhonete Pra mim é nota 10 Quando eu falo Nota 10 Que eu não vi defeito Ela tá suja, pessoal Tá cheia de poeira aqui Que vocês estão vendo aí Não sei se dá pra ver Na filmagem, né? Ela tá toda empoeirada O valor dessa caminhonete, pessoal 144 mil reais Tá? 144 Preço excelente Essa caminhonete Uma vez eu filmei ela Há muito tempo atrás Ela tava 150 e poucos mil Agora eu fiz 144 Quem quiser comprar Entra em contato comigo Meu telefone vai tá Na descrição do vídeo Deixa eu abrir o capu dela Pra dar uma olhada Aí, pessoal Abrimos aqui Não, o caminhonete é zero Toda lacrada Olha, o radiador original Da Toyota Nunca bateu Tá só suja Ele tá vendendo Porque ele tem outra caminhonete E as caminhonete Tá ficando muito parada Em casa dele Tá vendendo Pra desocupar a garagem Entendeu, pessoal? 144 mil Tá um preço excelente A caminhonete é nova É nota 10, pessoal É zero Se você quer uma caminhonete nova Pra você viajar Com a sua família aí Tá aqui, ó 2012, 2013 É... Diesel, né? Cinco lugares 144 mil reais Beleza, pessoal? O carro tá aqui em Taguatinga Aqui no Feirão de Automóvel Rapaz é meio conhecido aqui É gente boa Entendeu? Pessoa de confiança Na hora da venda Eu vou tá junto com vocês Eu sigo a negociação Do começo ao fim Falou? É nota 10 Quando eu falo nota 10 É nova, hein? Me liga, pessoal Deixa o like Se inscreva no canal 144 mil reais É o valor